Seja muito bem-vindos a mais um vídeo-aula aqui do canal. Eu me chamo Jânio Lacerda e hoje eu vou estar ensinando para vocês como identificar os bornes do compreensor. Nós estamos aqui, pessoal, com esse compreensor aqui, para identificar os bornes, pessoal. Geralmente, todos os compreensores, ele vem com a taja de identificação dos bornes, mas quando não tem, vocês vão pegar sim, pessoal. Às vezes, em campo, vocês vão pegar ele assim, para você identificar. Para identificar, vocês têm que identificar através do multímetro. Nós estamos vendo aqui três pinos, está vendo? Esse pino aqui, esse e esse. Quando ele está dessa forma, vocês têm que identificar ele, e para identificar somente com o multímetro. Nós temos aqui, nessa plancheta aqui, esse triângulo, o qual eu mostrei para vocês. Dessa forma, está vendo uns pontinhos aqui, ó. Aqui representa o triângulo ali do compreensor. Nós sabemos que esse pino sozinho aqui, pessoal, ele representa o comum. Esse outro do outro lado aqui representa o marcha. E esse outro aqui representa o S de partida. Ele pode estar investido quando vocês fizerem ali a soma através do multímetro, como está aqui, está vendo? Aqui é um exemplo. Ele pode estar investido, está vendo? O compressor pode estar investido quando vocês fizerem a medida ali no multímetro. Nós sabemos, pessoal, que a maior resistência aponta para o comum. Ou a maior resistência aponta para o comum. No caso, a maior resistência desse triângulo aqui, ao qual eu já medi e fiz aqui, e aqui é simplesmente um exemplo. Desse pino para esse aqui, ó, do multímetro, você vai colocar o multímetro aqui e aqui. Desses três aqui, dessas três medidas aqui, essa aqui foi a maior. Então, eu coloquei a ponta do multímetro aqui e aqui deu esse resultado aqui, ó. E coloquei daqui para cá, deu esse resultado. E coloquei a ponta do multímetro daqui para cá, deu esse resultado. Nós sabemos que esse resultado aqui, pessoal, é o maior. Então, quando você coloca a ponta do multímetro aqui e aqui, sendo esse resultado maior, ele vai apontar, pessoal, para o comum. Que é esse aqui que está aqui em cima sozinho. Ele também pode estar virado. Como esse aqui, está vendo? Nós temos aqui três pontinhos. Nós temos essas marcações de numerações. Perceba aqui que o... A maior resistência aqui, ó, ela está virada, está vendo? Aqui ela está reta, aqui ela está virada. Vocês vão fazer assim em campo também. Vocês vão pegar. Então, nunca, às vezes, vai estar do mesmo jeito aqui, ó. Numa só posição. Aqui varia de posições. Então, aqui, nós estamos vendo aqui nesse triângulo aqui que mudou, está vendo? Agora, a maior resistência é aqui, ó. Ó, medi daqui para cá. A maior resistência está aqui, ó. Eu medi aqui, ó. A maior resistência que aponta aqui, ó. Para o comum, pessoal. Nós sabemos que a menor resistência, pessoal, é daqui para cá, ó. Está vendo? Que nós medimos daqui, daqui para cá eu medi a menor resistência. A menor resistência, ela está apontando para o auxiliar, para o partida. Entendeu? E o que sobrar é o R de marcha. Entendeu? Aqui nós temos outro exemplo aqui, está vendo? A maior resistência, pessoal, está aqui, ó. Entre esse borne e esse que eu medi, está vendo? A maior resistência está aqui, está vendo? Ó, vou passar um risco aqui. A maior resistência aponta para o comum, que está aqui, ó. O comum está aqui, ó. Esse vai ser, vai ser o ser de comum. A menor resistência nós medimos daqui para cá. Então, eu vou passar aqui, uma linha aqui, ó. A menor resistência, pessoal, vai apontar aqui, ó. Para o S de partida, o auxiliar. E o que sobrar vai ser o R, está vendo? Nós temos esse outro exemplo aqui, está vendo? Já mudou, está vendo a posição. A maior resistência eu medi daqui para cá. Então, nós vamos apontar aqui para o comum, está vendo? Para o C. A menor resistência nós medimos daqui para cá. Então, vai apontar aqui para o auxiliar, pessoal. Ou partida. Aqui, nós só colocamos o R. O R aqui de marcha. É assim que constitui as marcações do compreensor, pessoal. Do jeito que está aqui, ó. Está vendo? Isso serve tanto para compreensor de geladeira, quanto para compreensor também de refrigeração. Pessoal, eu mostrei na teoria como identificar os bornes do compreensor. Para vocês fazerem a ligação ali do compreensor. Agora, eu vou mostrar, na prática, como fazer as medições do borne aqui usando o alicate amperímetro. Vocês podem estar usando o alicate amperímetro ou podem estar usando o multímetro. Qualquer um dos dois, vocês podem fazer essa medição que dá certo. Nesse momento, eu vou mostrar para vocês como fazer, na prática, essa medição. Vocês vão ter que pegar aqui o multímetro de vocês. Aqui está o meu. Nós vamos colocar aqui na escala de continuidade, que é a escala de ferradura, está vendo? 200, que é a escala... De continuidade. De bip, está vendo? E aí nós vamos começar a medir aqui. Nós vamos começar com esse borne aqui. Desse aqui para esse, pessoal. Deu 2.1. Desse borne para esse aqui, pessoal. Deu 2.1. Desse aqui para esse aqui. Deu 5.5. Deu 5.5. Desse borne para esse aqui, deu 5.5. E desse borne para esse aqui, deu 4.2. Deu 4.2. Aqui nós temos 3 notações aqui. Nós temos a mais baixa, nós temos a intermediária e nós temos a maior. A maior aqui, pessoal, vai apontar para o comum, está vendo? C, comum C. A menor resistência, pessoal, é aqui. A menor resistência é aqui. 2.1. Vai apontar para o S. E aqui nós vamos pôr o R. Assim formou o triângulo, está vendo? Eu mostrei para vocês aqui, na prática, como isso ocorre. Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Pessoal, gostaria que vocês se inscrevessem nesse canal, porque esse trabalho é um trabalho social, não ganham nada para fazer esses vídeos. Então, gostaria que vocês se inscrevessem nesse canal, para nos ajudar a trazer vídeos aí para esse canal. Ficam todos com Deus. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço a todos.